Proclamação da República Democrática de Timor-Leste Encarnando a suprema aspiração do povo de Timor-Leste e para salvaguardar os seus mais legítimos direitos e interesses como nação soberana, o Comitê Central da Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente, aqui, Frethlin, decreta e eu proclamo unilateralmente a independência de Timor-Leste que passa a ser, a partir das zero horas de hoje, a República Democrática de Timor-Leste anticolonialista e antiimperialista. Viva a República Democrática de Timor-Leste! Viva o povo de Timor-Leste livre e independente! Viva a Frethlin! Dili, 28 de novembro de 1975 Presidente da República Francisco Xavier do Amaral O Primeiro-Ministro Nicolau dos Reis Lovato Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.